Assunto de utilidade pública. Muito importante esse vídeo aqui, tá? E todo mundo que joga MTG Arena, vale a pena assistir e compartilhar com as outras pessoas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou ensinar você a como pedir reembolso, reembolso sim, de algum erro que aconteceu no Arena. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Essa semana, essas últimas duas semanas, eu tô jogando bastante draft no Arena pra farmar a coleção nova, né? Eu drain, e já aconteceu quatro ou cinco vezes comigo o jogo travar ou na hora do draft. Aconteceu duas vezes de travar na hora do draft. Aconteceu do jogo fechar do nada durante uma partida. Aconteceu de eu ganhar duas partidas e o jogo não contabilizar a minha vitória. Aconteceu diversos tipos de bugs diferentes. O que acontece é que tudo que acontece no jogo fica registrado num log. Então você consegue facilmente comprovar pra Wizards de que o jogo deu algum tipo de erro. E, gente, não existe nada mais frustrante do que você ficar juntando um monte de gold ou gema pra jogar seu evento, pra farmar. E o que acontece é chegar lá na hora do evento e sem ser a sua culpa, por culpa do jogo, né? De um bug do jogo, de um erro do jogo, você perde esse seu recurso. Então eu tô aqui pra ensinar pra vocês. Mas, antes de começar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e recomendo esse vídeo pros amigos aí, as amigas que jogam Magic Arena pra não deixarem, né, esse problema afetarem mais essa galera. Então a gente vai começar pensando no quê? Lembrando que toda vez que acontecer um erro, como eu falei, fica gravado no log. E aí a primeira coisa que você tem que fazer, assim que você, vamos supor, aconteceu um erro no meio do draft, assim que acabar o draft, ou aconteceu no jogo, assim que acabar o jogo, ou o seu jogo fechou, assim que você voltar pro jogo, se não tiver no meio de uma partida ainda, se tiver você espera acabar a partida, você vai vir aqui, ó, na engrenagem, ajustar opções e você vai vir em relatar um erro, tá aqui, tá vendo? Relatar um erro. Você vai clicar e aí vai abrir essa página. Gente, essa página tem dois, tem dois botões importantes, tá? Um é o Contatar Suporte, que é o link que a gente vai abrir pra mandar, tá? O registro de captura. E o outro é o registro de captura. Ao clicar aqui em registro de captura, o Arena vai abrir diretamente uma página, tá aqui, ó, pum, abriu na tela pra você, tá vendo? Tá vendo que eu já tenho três logs aqui, então o meu vai ser esse último, dia 21 do 9, 3 e meia, que é o horário que eu tô gravando aqui, tá vendo? Então, esse log aqui é importante ficar salvo, então já sabe que é esse log aqui, o log do erro. A gente vai voltar lá e vai clicar em Contatar o Suporte. Quando a gente clicar em Contatar o Suporte, a gente vai abrir aqui nessa nova aba, vai abrir direto no navegador de vocês, se você tiver com o navegador aberto, ela vai abrir, e você vai ter aqui. Aqui você vai precisar assinar primeiro, né? Quando você dá o Sign In, né, aqui provavelmente o meu já vai estar logado, mas você vai entrar com a sua conta do Arena lá, o meu já tá logado aqui, bonitão, na época que eu tinha a Dredd, inclusive. Você vai entrar com a sua conta do Arena, beleza? Aqui você pode mudar pra português do Brasil, sem problema. Eu sempre mando em inglês, tá? Não sei se faz diferença, eu sempre mando em inglês, e normalmente dentro de um, dois, três dias no máximo, eles me atendem. Todas as solicitações de reembolso que eu fiz, todas foram reembolsadas até hoje, tá? Não tive problema com nenhuma. E aí tem, o que você gostaria de nos contatar? A gente vai falar que teve um problema em seu evento. Lembrando, estou falando de quando está no meio de um evento, principalmente no Draft. Pode acontecer em outros eventos também. Se for um evento que você pagou, sei lá, um metagame challenge, por exemplo, alguma coisa do tipo, você pagou gold ou gema pra entrar, você pode informar. E aí ele vai abrir uma nova aba. Qual que é o evento, né? Na verdade, aqui no assunto, eu sempre coloco aqui, tá vendo? Já tá até salvo aqui, ó. Draft Arena Issues. Descrição. É... Estava... Estava fazendo um draft quando o Arena travou e fez os picks, né? Automaticamente. Por conta disso, por conta disso. O deck ficou horrível e eu perdi meus recursos. Tipo, isso é um... É um... Enfim, um texto qualquer padrão que você pode escrever. Tipo do evento. Aqui é importante. Então, ó. Premiere Play é esses eventos, né? Arena Open, Qualify, Playin, é os eventos mais competitivos. Regular Play é esses eventos que a gente joga diariamente. Então, aí é que você pode escolher. Foi um evento construído, padrão, histórico. Foi um draft premium, draft rápido, selado, etc e tal. Vou botar aqui, draft rápido. Sistema operacional. É importante você botar qual que foi, né? Aqui eu sempre boto Windows, porque é o que eu jogo. Nome de exibição no jogo. Você vai botar o seu nick com a hashtag, ó. Exemplo. Jace, hashtag 12345. É o que você encontra na tua tela de perfil, tá? E etapas de reprodução. Então, você vai colocar assim. É... Entrei no draft... Sei lá. Draft pagando 5k de gold. De gold. Fiz os dois primeiros pics e então o terceiro pacote não apareceu na tela. Após alguns segundos, segundos, vi que apesar do jogo não estar travado, nada acontecia no draft. Re-iniciei o arena. Ponto. Quando voltei... Voltei... Os pics já tinham sido feitos. Tinham sido... Sido feitos. É isso. Você escreve o que acontece. Eu já tô com... Isso aqui, galera, pra mim já é uma coisa tão normal... Que eu já tô com o discurso quase cravado. Porque isso aqui já aconteceu umas 3 ou 4 vezes comigo já. Inclusive, eles desabilitaram o draft premium e o tradicionar essa semana. A gente só tá conseguindo fazer draft rápido porque é feito com botes. E mesmo assim, tá dando erro. Hoje deu novamente erro. E aí você vem, bota a hora aproximada do erro encontrado. Então é importante. Aqui você pode... O que pode te ajudar também é o horário aqui do documento. Então 3 e meia, a hora que a gente salvou o log foi mais ou menos a hora aproximada. E aí por último, né? Mais importante aqui é esse anexo, tá? Todas as vezes que eu mandei report pedindo reembolso, eu mandei com anexo. Então é importantíssimo. Eu não sei se esse report funciona sem anexo. E aqui no anexo é muito simples. Você vai pegar o log e você vai arrastar, né? Aqui, ó. Ó, ó. Pronto. Ele vai subir. E ponto. E pronto. Você envia. Acabou. É muito fácil. Lembrando que é importante colocar a hora aproximada e o nome de exibição no jogo. Aquele diz que não é obrigatório. Mas assim, eu não deixaria de colocar. E aí, um tempo depois, quando provavelmente isso deve demorar pelo menos umas 24 horas. O que o arena vai fazer? Ele vai te reembolsar o valor do evento em gold. Então assim, se você gastou gema pra entrar no evento, azar o seu. Ele vai te reembolsar em gold. Ah, gastei 1.500 gemas no draft premier. Beleza. Ele vai te dar 10 mil gold. Ah, foi no quick draft. 5 mil gold. Ah, foi em outro evento. Vai dar o gold. É responsável ali, né? Pela sua entrada no jogo. Infelizmente, é algo que tá se tornando corriqueiro, né? A gente cansa aí de bater na tecla do quanto o arena é um jogo importante pro Magic e o quanto ele precisa ser um jogo aprimorado. Mas infelizmente, apesar de parecer que a Wizards ganha bastante dinheiro com esse jogo, apesar de parecer isso, ela não parece que dá a mesma importância à altura do que o jogo rende. Então me parece que eles querem ganhar o máximo de dinheiro com o mínimo de esforço. E o que você tem, você tem um jogo que ao invés de ser um jogo incrível, que todos os jogadores amem e façam questão de jogar e de, enfim, divulgar pras pessoas, você tem um jogo onde os jogadores se sentem frustrados, onde os jogadores se sentem, cara, lesados constantemente. É uma sensação, enfim, constante essa sensação de, pô, o arena me roubou, o arena me lesou. E fora os vários features que o jogo não tem ainda, que deixam ele muito engessado, não permitem, principalmente a gente que produz conteúdo, né? Possa trazer mais conteúdo desse jogo pra vocês. Enfim, galera, esse foi o meu vídeo, utilidade pública. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem nos comentários. Se tiverem alguma sugestão também, obviamente, deixem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre outra coisa do arena, acham que vale a pena perguntar, ou pra gente tirar uma dúvida direta com vocês, ou até mesmo pra trazer um vídeo aqui explicando, deixem nos comentários também. É muito bem-vindo essas dúvidas e sugestões de vocês, porque ajuda a gente a trazer mais conteúdo, beleza? E pode ajudar outras pessoas também. Então é isso, não esqueça do likezão, beleza? Muito importante. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra dar aquela moral. Eu vou ficando por aqui, espero muito ter conseguido ajudar vocês. Se conseguir, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, fui, é nóis!